O acidente aconteceu na BR-482, próxima à aviação Itapemirim, no bairro Paraíso, em Cachoeiro. Segundo testemunhas, o veículo colidiu na traseira de um caminhão na descida em frente ao trevo de acesso no bairro Paraíso. O caminhão semirreboque estava trafegando pela via e, ao chegar próximo ao semáforo já fechado, escutou um barulho vindo da parte traseira de seu veículo e parou. Em seguida, foi verificar o que havia ocorrido e constatou a colisão. O motorista, um jovem de 23 anos, se encontrava preso às ferragens do seu veículo. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado dele não foi informado.